E aí família, tudo verde? Só lembrando que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball. Gente, o OneFootball que é o aplicativo parceiro aqui do canal há anos. Não sei se vocês perceberam, mas o OneFootball tá com uma cara nova, mais chique, sofisticada, né? Uma interface nova. Inclusive o logo também está diferente, é um número 1 e também um jogador de futebol. Número 1, porque o OneFootball é o primeiro e melhor aplicativo sobre futebol do mundo. Gente, vocês podem acompanhar os jogos em tempo real. Inclusive você tá trabalhando hoje, não sabe como acompanhar Palmeiras e Corinthians. Ô meu Deus, é decisão. Não se estressem, tá? Você tendo o aplicativo do OneFootball no seu celular, vocês podem estar acompanhando ali o resultado do jogo em tempo real, estatísticas. Vocês podem acompanhar todos os campeonatos, Paulistão, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. Tudo, gente. E pra vocês não perderem nada, é só vocês irem nas notificações e ativarem todas as notificações. E também você pode acompanhar o mercado da bola aí do seu Clube do Coração e da vinda de jogadores. Gente, é um aplicativo completo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. É só clicar e baixar. Belezinha? Agora bora pro vídeo que, gente, estou ansiosa. Nossa, essa noite foi longa. Eu mal consegui dormir. Eu tava aqui, né? Almocei e tal, sentada aqui no sofá. Falei, putz, vou tirar um cochilo. Porque eu dormi mal de noite e depois o jogo vai ser tarde, né? Quem disse? Deitei aqui e falei que eu vou gravar vídeo pro canal porque eu quero falar, eu quero passar informações, eu quero me preparar, tirar um pouco da ansiedade pra antes do jogo. Eu quero saber como vocês estão aí. É guerra hoje, né? Hoje é o derby. Tem que entrar com tudo. Tem que ralar a bunda no campo. Tem que comer a bola se precisar. Tem que dar carrinho. Tem que colocar o coração na ponta da chuteira. Hoje eu não quero desculpas. Eu quero o Palmeiras jogando muito mais do que jogou contra a ponte. Olha que eu elogiei aqui, que jogou muito bem contra a ponte, né? Bom, eu falei pra vocês, né? Na verdade é o título do vídeo aqui, que nós teríamos um reforço. Quem seria esse reforço, gente? É o Matias Vinha, né? Que pode estar reforçando a nossa lateral aí no lugar do Diogo Barbosa. Cássia, você não vai elogiar o Diogo Barbosa? Eu elogiei o Diogo Barbosa. Eu disse que o Diogo Barbosa estava jogando muito bem contra a ponte, né? Ele e o Marcos Rocha. Eu vi o Marcos Rocha dando uma finta e tal. O Diogo Barbosa bem ofensivo. E eu gosto do lateral bem ofensivo. Mas assim, o Vinha é o Vinha, né, gente? Ele vinha... O Vinha é o Vinha. Ele vinha muito bem antes da parada. Então nós podemos contar com a volta dele aí. O desfalque que nós temos é o Felipe Melo. Todo mundo sabe que ele está machucado. Acredito que ele já vai estar disponível para o jogo de sábado. Mas hoje, provavelmente, a dupla de zaga será Luan e Gustavo Gomes. Eu, Cássia, entraria com o Vitor Hugo e Gustavo Gomes. Porque era o Vitor Hugo que estava substituindo o Gomes, né? Enquanto o Gomes não estava. Minha opinião. Mas, é... Dupla Gustavo Gomes e Luan também. Sempre deu muito certo. Né? Talvez sentiremos um pouco de falta ali do Felipe Melo também. Porque o Felipe Melo é um zagueiro, mas ele é um zagueiro que sai bastante. E ele tem um lançamento muito bom. Mas vamos com fé com o que nós temos. Nós temos que ir para cima do Corinthians. Gente do céu! Nós precisamos fazer um resultado bom lá na casa deles, né? Buscar, sei lá, gente. Eu falo um resultado bom. 1x0 para mim já é bom. Um gol está ótimo, né? Deixa o palpite de vocês aqui, inclusive. Se vocês acham qual vai ser o placar. Eu não risco chutar placar nenhum. Tá? Porque, sei lá, eu não consigo falar tipo... Ah, vai ser 3x2. Não consigo dar gol para o adversário. Eu admiro você que consegue falar o resultado. Ah, vai ser 4x1. Não consigo dar um gol para o adversário, entendeu? Tipo, então, prefiro não chutar placar. Eu quero ver mesmo. Vamos esperar os 90 minutos aí como que vai ser. E ganhando ou perdendo, a Cássia vai estar aqui no canal fazendo um pós-jogo. Tá bom? Antes de ligar a câmera aqui, eu estava ouvindo um pouquinho de... Vocês lembram? Já estava entrando no clima aqui do jogo, né, gente? É... Gente, eu estou... Eu estou com a expectativa lá em cima, confesso para vocês. Tá? Eu acho que do ano, assim, é o jogo que eu estou mais empolgada. E não digo só de estar empolgada só porque é derby. Não, porque... Sei lá, gente. Algo me diz que dessa vez vai ser diferente. Eu posso estar enganada. Posso ver um jogo do Palmeiras hoje totalmente diferente. Mas algo me diz que os jogadores estão sentindo realmente dessa vez o que é Palmeiras e Corinthians. Tanto que parece que o Gagliotti foi cobrar o elenco. Disse que é para eles entenderem o que é esse clássico e tal. Espero que o recado tenha sido dado realmente, né? E que eles entendam o que é esse clássico, principalmente para o torcedor. Né? Para o torcedor que sempre teve o Corinthians como nosso freguês. Sempre foi o nosso freguês. A história não mente, né, gente? Principalmente em decisões, em mata-mata. O Palmeiras sempre cresceu. Então que eles entendam que para a gente não é apenas um jogo. E que eles façam o possível dentro de campo. O possível para ganhar esse jogo hoje. E para ganhar depois no sábado também. Para a gente levantar essa taça. Então eu estou um pouco mais confiante sim. Sabe? Eu acho que nós temos chances, grandes chances. O Lucha é um técnico muito inteligente. Um técnico tão vitorioso pelo Palmeiras. Eu tenho certeza que ele preparou o jogador do Palmeiras para esse momento, né? Com certeza ele vai fortalecer ali com, sei lá, com uma pré-eleção. Com algo que vai fazer a diferença dentro de campo. Gente, algo me diz que dessa vez vai ser diferente. Impossível! Impossível que eles não sintam a derrota de 2018. Que eles não estejam pensando. Putz, chegou a hora da vingança. Gente, impossível que isso não esteja acontecendo. Bruno Henrique estava, né? Bruno Henrique e Everton eram os jogadores que estavam aí em 2018. Gente, não tem como não sentir. O torcedor quer se vingar. É lógico, a gente sabe que torcedor é muito mais amor que jogador. Mas, poxa, você pode jogar no time que for. Pô, você foi humilhado por um outro clube, né? Você vai querer pegar esse clube? Eu já joguei futebol, né? Já perdi, principalmente em escola, quando você jogava ali uma sala contra a outra. Você falava, nossa, agora eu quero vingar aquela sala. Não, agora é a vez da vingança. Já, gente, tem isso, entendeu? Por mais que não tenha jogadores ali que torçam pelo Palmeiras. Mas, eles sentem a derrota. É impossível que não. A partir do momento que você veste a camisa de um clube. Você esqueceu que você é torcedor de tal, de tal. Você está ali jogando porque você recebe muito bem. Você está representando uma camisa. Você está representando um torcedor. Então, é impossível que eles não estejam sentindo dessa vez. Gente, algo me diz que será diferente. Eu sei que no futebol é 11 contra 11. Derby é derby. O Corinthians cresce mesmo. Principalmente quando pega o Palmeiras nos últimos anos. O Andrés, lá do outro lado, sabe como motivar. Inclusive, até diz que é uma pagar aí. Terminar de pagar os salários atrasados. Algo assim para motivar. O Corinthians só recebe quando vai jogar contra o Palmeiras. Engraçado. O outro jogo foi assim, né? Eles pagaram. Agora diz que vão pagar novamente. Enfim, gente. É isso. Eu sei que tem muito corintiano aqui que me acompanha. Que às vezes fica comentando abobrinhas aqui. E zoando. E caguei para vocês. Eu falo aqui do Palmeiras. Então, o Palmeiras ganhando, perdendo. Eu estarei aqui. E se por ventura, por alguma merda acontecer. Sei lá. Né? O Corinthians surpreender. E acabar levando essa taça. Que vocês não peguem um trecho do meu vídeo aqui. E saiam expondo por aí. Porque eu não vou ter dó de ninguém. Vou processar. Eu não quero nem saber. Porque se tem uma pessoa aqui que não tem culpa. É o torcedor. Torcedor não merece ficar com cara de palhaço. Torcedor não merece passar vergonha. Pegam, sei lá. Foto de jogadores. Quem vocês quiser. Menos cortar trecho de vídeos aqui. Tirar fora de contexto. E postar em página corintiana. Para ficar zoando. Quando eu fiz a música aqui. Zoando o freguesito. Eu cantei uma música. Eu não ofendi torcedor nenhum. Estava falando do time do Corinthians. Né? Eu estava zoando. E aí é uma zoeira saudável. Agora você me expor. Me zoar. Aí é complicado, né amigo? Aí não dá para a gente apertar a mesma mão. E eu não vou tolerar isso. Acredito que será diferente. Espero que mesmo que o Palmeiras ganhando. Você é torcedor do Corinthians que estava aqui zoando. Que encheu aqui de comentários. Falando que era mimimi. Inclusive no último vídeo vocês falaram que era mimimi. Não sei o que. Que vocês voltem aqui. Mesmo o Palmeiras ganhando ou perdendo. Eu vou dar a minha cara tapa aqui. Então você é torcedor que veio zoar. Que você esteja aqui também. Quando o Palmeiras chegar a ganhar. Tá? Para escutarem aqui os meus comentários. Eu vou estar presente aqui. Ganhando, perdendo, empatando. Eu estarei aqui. Tá bom gente? Boa sorte para a gente. Só queria passar esse recado aí. Né? Conversar um pouquinho com vocês. Para a gente tirar essa ansiedade de hoje. Acabou o jogo. Pode correr aqui meia noite. Que eu estarei fazendo aqui o pós-jogo para vocês. Um beijo no coração de vocês. Boa sorte para a gente hoje. Deixe os comentários aqui. E avante. Palestra.